Seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca e hoje eu vou trazer para vocês um caseado em formato de V, ele é bem bonito, é carreira única. Vou fazer aqui num paninho de prato, vou utilizar essa linha aqui, é da Anne, e a agulha que eu vou estar utilizando é 1.25, tá? Eu acho ela mais fininha, para quando eu introduzir a agulha aqui, fica mais fácil. Vou iniciar o trabalho aqui, eu venho aqui na pontinha, introduzo a agulha aqui dentro, vou lá atrás e puxo a linha. Vou fazer um nozinho aqui, tá? Aí eu venho aqui novamente, introduzo a agulha aqui, ó. Faço mais um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, duas e três. Aí eu venho aqui nessa pontinha aqui, ó, vou introduzir um ponto baixo. vou lá atrás e puxo. Vou vir aqui novamente, vou fazer mais um ponto baixo. vai ficar assim o nosso primeiro formatinho de V, tá? Aí eu venho aqui, vou medir um espaço mais ou menos aí de meio centímetro, vou introduzir a agulha aqui, vou lá atrás e puxo, tá? e faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas e no mesmo espaço vou introduzir, vou fazer mais um ponto baixo. baixo. Tá? Aí vai ficar assim, ó, o formatinho de V. Vou medir mais ou menos o mesmo espaço daqui, introduz a agulha aqui e faço mais um ponto baixo. baixo, faço três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço vou fazer mais um ponto baixo. Olha como é que ele tá ficando. Vem aqui, vou medir mais ou menos aqui o tamanho, faço mais um ponto baixo. Procura sempre ficar na mesma direção, tá? Pra ficar bem certinho o seu trabalho. Vou fazer três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. baixo. Aí, acabou de completar o formato em V, aí eu venho aqui novamente, ó, e faço mais um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto baixo. baixo. Ó, de novo, vou repetir aqui, ó, pra vocês estarem me acompanhando. Vem aqui, vou medir mais ou menos aqui, faço um ponto baixo, três correntinhas, venho aqui dentro, no mesmo espacinho que fizemos, faço mais um ponto baixo, tá vendo? Aí, eu vou fazer assim, ó, toda a volta, você também faz, fica bem bonito. Quando você chegar no finalzinho do seu, da sua carreirinha, você fecha com um ponto baixíssimo e corta a linha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. muito obrigado por estar me acompanhando. Tchau.